Tudo bem, pessoal? Hoje, comentários sobre Corra que a Polícia Vem Aí, filme de 1988, dirigido e produzido por David Zucker, um clássico da comédia dos anos 80. Bacana trazer essa crítica aqui para o canal também. Foi uma sugestão que eu recebi durante uma transmissão ao vivo, já que nós teremos o reboot da franquia no ano que vem, que será estrelado pelo Liam Neeson. Corra que a Polícia Vem Aí é baseado na série da ABC, programa que foi ao ar em 1982 e que foi cancelado por um motivo pra lá de curioso. O Leslie Nielsen foi cobrar o presidente da rede de televisão na época do porquê que se a série vinha conseguindo boa audiência, tinha sido cancelada, e o presidente da ABC disse pra ele que era uma série que demandava muito do público, que existiam boas piadas, só que o público deveria ficar atento no episódio todo pra que as piadas fizessem pleno sentido. Então que ele queria séries mais tradicionais pra comédia, com frases prontas, com questões também de efeito, se for o caso da comédia física. Ele apreciava, por um lado, mas dizia também que era muito pretenciosa pro gênero. E aí, o lugar de refúgio pro Jerry Zucker, pro Jim Abrams e pro David Zucker, também conhecidos coletivamente como Zass, era o cinema. Era justamente levar The Naked Gun pra um filme e, quem sabe, mirar em sequências. Então o plano original era de um filme de baixo investimento, que fosse reciclar passagens da TV nos anos 80, mas que também pudesse revisitar questões que já haviam sido discutidas em outros filmes dos produtores, inclusive em parceria com o Leslie Nielsen, como Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu de 80. E é impossível desvincular, corra que a polícia vem aí, de uma grande sátira de tudo que era formulado pra filmes do gênero policial, especialmente nos anos 80, especialmente nessa era do policial como herói no cinema hollywoodiano. Então todos os clichês quanto a personagem de apoio, Donzela em Perigo, quanto ao grande salvador na figura do policial, acabam sendo desconstruídos na comédia Dead Pun. Aliás, o Leslie Nielsen justamente é visto por muitos como um rei da comédia Dead Pun, pelo modo de como ele simplesmente não reage e isso torna as coisas ainda mais engraçadas. E aí o Nielsen acaba construindo seu personagem do zero, porque existe uma constante quebra de expectativa quando você tem em conta o que é feito em um filme policial e o que pode ser feito pra uma comédia que vai brincar com absolutamente tudo, desde cenário urbano até interação até investigação mesmo de um cenário. Ao não reagir e normalizar absurdos, você tem passagens memoráveis pra comédia, não é algo que, corra que a polícia vem aí, acaba criando, sim. Pega elementos da TV, pega elementos de outros filmes, como eu disse, mas pro gênero policial, a comédia que é feita aqui é marcante. O tenente Frank Drabin, interpretado por Nielsen, descobre um complô pra assassinar a rainha Elizabeth II durante uma visita a Los Angeles e conta com a ajuda de Jane, interpretada por Priscila Presley, pra impedir a execução de um plano de Vincent, interpretado por Ricardo Montalban. O filme é relativamente curto, tem uma hora e vinte de duração, mais ou menos, mas ele acaba embarcando também em desconstruir tradições quanto à investigação e resolução. Um exemplo, o uso de gadgets e o uso da tecnologia. Todos os gadgets mostrados em corra que a polícia vem aí são toscos e a aplicação se torna ainda mais engraçada. Mas a grande sátira pega justamente tudo que envolve coadjuvantes, como o interesse amoroso, que é a Jane, que é diferente porque é uma personagem independente, que não entra nesse eixo de donzela em perigo e que cria situações tão embaraçosas junto do Frank que acaba tornando tudo motivo de gargalhada. Toda a noção de autoridade do poder público, autoridade dentro do departamento de polícia é questionada porque as ações são as piores possíveis e as consequências são consequências absurdas. O filme tem um punhado de frases memoráveis, aposta muito nessa comédia física, mas especialmente na figura do Leslie Nielsen para a comédia. Então eu vou falar para vocês, quando foi anunciado o reboot com o Liam Neeson, que é um ator muito importante, inclusive, e eu falo aqui no canal que ele se tornou tão importante para um gênero de filmes que ele cria uma persona do que você espera de um filme estrelado pelo Liam Neeson, mas eu vejo que o Frank é um personagem totalmente moldado para a capacidade do Nielsen também como ator. Então é difícil imaginar algum outro ator interpretando o Frank, até porque você ficaria naquele meio termo de tentar trazer novidade ou de copiar o que já deu certo. Mas como Leslie Nielsen, vai ser muito difícil. Claro que por reunir basicamente uma coleção de piadas de alto impacto verbal e físico, a história tem uma dificuldade bem considerável para a progressão. Existem vários cortes secos e uma tendência de condução a partir de frases soltas de Frank. Aí quando a história busca um outro lado, que é a questão da rainha chegando a Los Angeles, existe um confronto quanto à tradição, esse choque de realidade e a execução de um grande plano no melhor estilo americano, numa grande celebração num jogo de beisebol. Eles pegaram um grande jogador do período, nessa década de 80, o Reggie Jackson, que era do California Angels, e colocam também todo um plano quanto à execução que envolve, de certo modo, até uma tradição de filmes de policial e também de ficção científica quanto o direcionamento de uma morte. Mas um outro fator importante para a corra que a polícia vem aí é de uma tradição da comédia que ela pertence à TV e que ela acaba sendo muito explorada nessas sátiras e também dos ex, dos produtores, quanto ao uso da trilha sonora e efeitos sonoros no cinema. Existe uma condução que faz com que a trilha já antecipe uma cena mais engraçada e aí o efeito acaba tornando tudo ainda mais imponente, mais impactante, especialmente porque você não vai ter sossego ao estacionar o carro, você não vai ter sossego ao verificar um cenário, absolutamente tudo pode ser motivo de risada. E constantemente o filme busca pela renovação questionando essa história de investigação, resolução e de final feliz de um longa policial, se é que isso é possível a partir da figura do Leslie Nielsen. Corra que a polícia vem aí é uma comédia imponente dos anos 80 que funciona muito bem por causa também desse grande ator e de como ele tinha um método muito importante para se vincular à tradição cômica. Para Corra que a polícia vem aí, nota 8. Comédia excelente, típica dos anos 80, uma franquia que depois seria dois outros filmes, em 91 e 94, baixo investimento e grande repercussão sempre, grandes resultados de bilheteria, tanto é que é uma das franquias mais lucrativas quanto a licenciamento na televisão, porque é um filme que facilmente acaba sendo comprado por várias redes ao redor do mundo e se torna um xodó das emissoras pela grande capacidade de audiência. Enfim, eu estou muito curioso para ver essa nova versão, esse reboot de Corra que a polícia vem aí, até porque os produtores da franquia original, eles estão muito brabos com a Paramount, porque eles ofereceram uma ideia de reboot, não faz muito tempo, a Paramount disse que iria analisar, que não sabia se Corra que a polícia vem aí, teria futuro nos cinemas, e eles acabaram sabendo do reboot pela mídia. A Paramount sequer foi ligar para o Zucker, o diretor, para falar que eles tinham uma outra ideia, que eles tinham um outro pensamento, e aí que esse filme seria estrelado então pelo Liam Neeson, direção de Akiva Schaefer. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau.